Música Galera, bem vindos a unidade móvel do estúdio D'Alfenbar onde estamos gravando as guitarras do álbum novo do hangar Música 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 Pessoal, eu tenho a impressão que esse é o melhor quarto álbum do hangar que vocês vão ver na vida de vocês Não, sem brincadeira, foram dias de muito trabalho, de muita dedicação Todos na banda, suaram o sangue, o Humberto, o Aquiles, o Melo, o Fábio e eu, o Eduardo Martinez, o guitarista A gente deu o melhor da gente, estamos, creio eu, no auge das nossas capacidades musicais, composicionais, artísticas e espanacionais E dominamos com classe e loucura todos os desafios de fazer um trabalho que satisfizesse o nosso critério primeiro De superação E aguardo vocês na tour para descobrir se vocês concordam comigo Um abraço É a primeira vez que a gente teve três meses exclusivamente dedicados a esse disco novo, o hangar nunca teve isso Então foram três meses full time trabalhando nesse disco novo, está impressionante A gente enfim conseguiu se livrar das últimas barreiras musicais, assim, de restrições de mercado, blá 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 E a entrada do Humberto também foi muito legal porque ele tem uma voz muito versátil, assim, que a gente consegue fazer desde o local mais agressivo até o mais limpo E o disco é um disco, esse disco novo é um disco de extremos Extremos de velocidade, extremos de melodia, extremos de tudo que vocês imaginarem Realmente, vocês vão se assustar Realmente, vocês vão se assustar E aí galera, eu sou a Stephanie Schirmerck da banda Holiness E eu estou aqui na unidade móvel do estúdio Dalfembar Para gravar a minha participação, um novo CD do hangar Since I believe in the lightness of your soul, there's no turning back Since I believe in the lightness of your soul, there's no turning back E aí? Ah, acho que ficou legal Fazer os back então? Simbora Carneiro maldito E aí pessoal? Estamos aqui hoje no último dia de trabalho do CD do hangar O CD ficou pronto, o estado ficou excelente E é incrível como os músicos do hangar, com toda a experiência e com tudo o que eles fizeram Eles conseguiram essa superação E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então pessoal, 12 de maio, estou voltando para o estúdio Gravei os baixos em abril Tive que voltar para Porto Alegre Agora vamos começar a ensaiar amanhã porque a gente tem um show importante sábado Conferi o trabalho que foi feito aqui com maestria pelos meus companheiros As músicas ficaram muito legais, muito foda Parabéns ao pessoal que ficou aqui trabalhando todo esse tempo, esses últimos 20 dias O Humberto, CD de estreia dele, Matando a Pau O Aquiles com a produção O Adair Dalfendach, que gravou todo o CD Coordenando aqui as partes de baixo principalmente E o trabalho magnífico do Eduardo Martinez também Parabéns para todo mundo Fábio Laguna, que está lá em Ococa Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse CD Vem muita surpresa, muito metal por aí Pode aguardar E aí galera, eu sou o Humberto Sobrinho, novo vocal da banda Angar E gostaria de agradecer em primeira mão Pelo carinho de vocês Em relação a tudo que vocês estão escrevendo na internet Eu estou super feliz com isso Realmente vocês são fãs verdadeiros Isso é muito importante para uma banda galera Muito obrigado mesmo Aproveitando a oportunidade, eu gostaria também de falar para vocês Que o disco está sensacional Eu estou surpreso com todas as músicas, melodias Tudo está sensacional, os arranjos Acho que vocês vão se surpreender bastante É isso aí, abraço Vejo vocês nos shows Será que foi? Já está bem legal, está no caminho Mas vamos fazer mais uns dois takes Valendo agora Beleza, então vamos lá Meu, FIND ficou bem legal Nessa vibe mesmo, acho que essa parte aqui valeu Valeu né Daí Isso aí Então aí vamos, vamos a parte cê então Puxa bem e dá ali A cara, a cara com a bermuda Vai lá Um beijo, vamos a parte cê Legal, faz mais uns três takes desse aí E a gente escolhe o que tiver ficado melhor aqui Agora vai pra fuder de vez Vai lá, vamos de novo E aí E aí galera Finalmente terminamos o nosso disco Eu mal posso esperar pra ouvir a opinião de todos vocês A gente também teve a participação de algumas pessoas Que enriqueceram demais a finalização desse trabalho Mas eu não vou falar nada agora Eu só quero aproveitar e dizer que Durante toda a minha vida assim Eu sempre acreditei em muitas coisas Em muitas coisas que eu li Em exemplos de outras pessoas Mas tem uma frase que é muito importante E que tem tudo a ver com o que o hangar passa hoje E eu vou ter o prazer de mostrar isso pra vocês agora Quem acredita sempre alcança A gente sempre acreditou E eu tenho certeza que você também deve acreditar em muitas coisas Então a gente acredita que vocês vão estar junto com a gente Muito em breve em todos os nossos shows Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.